Sejam muito bem-vindos pessoal a mais um vídeo, mano, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui com a gente pra trocar ideia e pra bater esse papo e cara, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre os bastidores aí do futebol e eu quero dizer uma coisa pra vocês, a gente viu nessas últimas semanas várias e várias equipes perderem jogadores por causa de contusões e cara, eu não acho que isso é por acaso, nós vimos no Botafogo perderem dois de seus principais jogadores inclusive em um bom momento, em virtude de lesões, nós vimos no Palmeiras, esse vai e volta do Mike, esse vai e volta do Estevam além disso, teve o Piqueires que fez cirurgia, Dudu que voltou mas não conseguiu se recuperar então passa agora por um trabalho separado, tá meio em off ali de ser uma opção do Palmeiras porque não se readaptou bem ainda, vai precisar de um trabalho individualizado e ontem vimos aí, no jogo do Flamengo, basicamente o Flamengo perder Pedro e Gabigol no mesmo dia, no mesmo jogo, em um intervalo ali de minutos, um do outro e assim, nós sabemos como que é o calendário do futebol brasileiro a gente sabe como que é o calendário do futebol brasileiro a gente sabe que o futebol brasileiro, nesse momento agora, do meio do ano pra frente o calendário realmente judia muito das equipes, judia muito dos jogadores e exige com que os times se virem pra ir além porque começa a festa no departamento médico e os jogadores brasileiros estão sentindo, pessoal e se fosse um time ou outro, um jogador ou outro a gente até poderia falar que era algo a acaso mas não as principais equipes da ponta da tabela da competição as principais equipes que colocam mais energia pra vencer os jogos as principais equipes que se enfrentaram na Copa do Brasil agora como é o caso de Palmeiras e Flamengo agora Palmeiras e Botafogo na Libertadores são essas equipes que estão tendo jogadores lesionados e um ponto muito delicado aí que o Tite sempre fala é a respeito do calendário da calendarização das competições brasileiras e o Abel, ele já bate nessa tecla desde que ele chegou no Palmeiras eu tenho o primeiro livro dele aqui que no final do livro ele coloca ele faz um descritivo uma lista de situações que podem melhorar o planejamento esportivo do futebol brasileiro como um todo na ideia de tornar o futebol brasileiro mais competitivo de tornar melhor de tornar mais seguro mais saudável e justamente um desses pontos que ele traz no primeiro livro dele que ele lançou é justamente o aspecto do calendário brasileiro e alguns vídeos atrás eu trouxe um assunto aí pra falar que a CBF tava destruindo o futebol brasileiro e ela continua fazendo isso o calendário do futebol brasileiro tem destruído jogadores e com isso você destrói espetáculos aquele jogo que era pra ser um jogo competitivo que era pra ser um jogo legal que era pra ser um jogo intenso ele começa a ser um jogo dramático porque além dele ter o aspecto de não ter a mesma qualidade técnica pela falta de alguns jogadores porque os times vão ter que poupar isso é nítido você também tem o aspecto ser humano que tem jogadores se lesionando tem jogadores que estão entrando nos jogos se lesionando e sendo prejudicados por isso prejudicando a sua carreira por isso é uma questão desumana e aí tem aqueles que falam assim mas eles recebem milhões pra isso mas isso é independente de salário isso é independente de salário nós não estamos falando de salários aqui agora nós estamos falando das condições saudáveis pra ter um esporte que seja bonito e apreciado por nós torcedores e que seja saudável para aqueles que protagonizam isso nos campos que são os jogadores eu falo pra vocês olha só esse final de semana Palmeiras e São Paulo Botafogo e Flamengo todas essas equipes tem jogos decisivos e importantes no meio da semana e vão duelar no domingo nem pra eles colocarem no sábado ainda né pra pelo menos aumentar um pouco de intervalo de descanso mas não vai ser no domingo e já no meio da semana dois dias depois praticamente é eles já enfrentam um jogo muito intenso na Libertadores e as equipes se falecendo os jogadores cada vez mais machucados não tendo a continuidade cara esse fim de semana não tem opção tanto Palmeiras São Paulo Botafogo e Flamengo eles vão ter que poupar eles vão ter que abrir mão de algumas peças principais suas pra focar na Libertadores ou eles vão focar no brasileiro não agora vamos aproveitar pra sair na frente no brasileiro pra sair em disparada só que não dá pra saber de quanto tempo é essa disparada porque o Campeonato Brasileiro vai até o final do ano a Libertadores é agora perdeu tá fora e aí é algumas semanas atrás tivemos três embates contra o Flamengo embates esses que desgastaram jogadores do Flamengo desgastaram jogadores do Palmeiras agora temos embate com o Botafogo mais uma vez um jogo com um teor físico muito grande prejudicial pras duas equipes e agora no domingo temos novamente um jogo com um embate físico muito importante assim como o Flamengo também tem o Botafogo também tem o São Paulo também tem e aí onde podemos focar as nossas energias pra mim é muito claro isso Libertadores ah Neto mas aí o Palmeiras cai posição vai lá pro G6 vai pro G7 dane-se dane-se pra mim o foco é Libertadores eu não sei você o time que você torce a opinião que você tem mas pra mim sou torcedor do Palmeiras pra mim é Libertadores é isso só lembrando aqui todo mundo hoje é sexta-feira a gente tá encaminhando aí pro final de semana e eu não sei se vocês sabem dessa notícia nós já temos divulgado isso aqui em alguns vídeos nossos sobre o lucro da Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal teve um lucro operacional de 23 bilhões de reais e aí é onde que nós meros mortais cidadãos brasileiros entramos nessa conta a gente entra nessa conta pra aquelas pessoas que trabalharam e fizeram o recolhimento lá do fundo de garantia então esse dinheiro do lucro operacional da Caixa Econômica ele vai ser diluído e distribuído entre as contas das pessoas que fizeram esse recolhimento e que trabalharam aí de carteira assinada tudo certinho e pra você saber se você tem direito a isso é só você entrar em contato com aqui ó o pessoal da A2C Promotora A2C Promotora é uma empresa de serviços financeiros voltados pra você detalhe gratuito pra você fazer essa consulta se você tem direito a esse dinheiro que vai ser distribuído nas contas dos cidadãos brasileiros você tem que clicar no link que eu estou colocando fixado aí nos comentários e fala com os meninos vim lá pelo Pinapurco ele falou no vídeo essa história aí dos 23 bilhões de reais do lucro da Caixa Econômica Federal eu tenho uma conta lá eu sou trabalhador eu fiz o recolhimento eu quero saber o quanto que eu tenho de direito em relação a isso se eu tenho direito ou não e aí eles vão fazer essa consulta gratuita pra você não tem custo essa consulta não tem taxinha nenhuma não tem pegadinha os caras lá fazem um trabalho muito legal muito sério e o melhor de tudo eles funcionam além do expediente bancário então nesse final de semana eles vão estar de plantão pra atender vocês é só você chamar lá beleza? A2C Promotora pessoal tamo junto e lamentável também pessoal é a gente vê o que acontece aí nas arquibancadas brasileiras né um assunto até que eu esqueci de comentar com vocês aqui que a respeito dos caras ali fazendo ofensas para os torcedores do Palmeiras torcedores do Botafogo que fizeram ali ofensas de cunho racista para os torcedores do Palmeiras é mano isso é uma situação que já é revoltante quando você olha fora do país porque ontem lá no jogo do Nacional do Uruguai contra o São Paulo também tivemos o desprazer de ver essa cena mas quando você vê essa cena aqui dentro do Brasil de torcedores brasileiros você fica mais enojado ainda né você fica mais indignado ainda como pode a própria população se ofender se atacar dessa maneira um país como o nosso de diversas culturas de uma miscigenação incrível de pessoas de nações um país que somos conhecidos lá fora por acolher por receber bem por sermos calorosos e aí dentro do estádio nós temos o desprazer de ver uma cena lamentável como essa de pessoas cometendo esse crime porque é crime dá nojo não são torcedores são uns lixos uns bostas de pessoas me desculpem aqui a palavra mas não tem como eu caracterizar não tem como eu adjetivar de maneira diferente o que são pessoas como essas olha é e pelo que eu fiquei sabendo os torcedores foram identificados serão banidos do Newton Santos e além disso eu fiquei sabendo que as empresas que eles trabalhavam demitiram por justa causa esses torcedores nada mais justo agora eles também tem que sofrer as consequências judiciais penais disso é crime então eles tem que responder criminalmente também porque já identificou já sabe quem que é então a imagem tá ali pra todo mundo ver e eles tem que ser punidos por isso infelizmente a gente vive num país de leis que eu nem vou dizer pra vocês fraquíssimas negligentes com a própria sociedade e aí essa impunidade infelizmente torna os cidadãos de bem reféns e cara tem um caminhão aqui fazendo um barulho chato pra cacete ah que que é isso mano o cara fica com o caminhão aqui ah o cara quer descarregar as coisas e não quer desligar o caminhão porque tá com pressa pra sair o combustível não tá nem aí se gasto porque é da empresa e aí o cara fica vão 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 e quantos caras descarregam o caminhão ah pelo amor de deus falta de bom senso falta de bom senso com a empresa dele né que ele trabalha falta de bom senso com os vizinhos ah cidadão folgado é isso que eu tô falando sabe são pessoas folgadas são pessoas folgadas que não tem desconfiômetro sociedade tá complicada pessoal desculpa eu desabafo mas a sociedade tá complicada é e aí a gente vê cenas lamentáveis como essas tá que aconteceu aí nos estádios e devem ser punidos em relação a isso e já pegando o gancho falando desse assunto sobre torcida punição e tudo mais olha aqui principal organizada do Palmeiras é banida por um mês de estádios no estado de São Paulo decisão do Ministério Público e da Secretaria de Segurança Pública foi acatada pela Federação Paulista punição começa a valer a partir da quinta-feira dia 15 ou seja essa notícia saiu ontem e por quê? ó a principal torcida organizada do Palmeiras a Manchalvo Verde foi proibida de entrar nos estádios do estado de São Paulo por 30 dias em decisão que entrou em vigência nessa quinta-feira e segue até o dia 14 de setembro a motivação da proibição acontece por conta de uma confusão entre torcedores após a partida entre Palmeiras e Flamengo na semana passada no Allianz Parque a decisão é um conjunto entre Ministério Público e Secretaria Pública de São Paulo a Federação Paulista de Futebol acatou a decisão e publicou em portaria fica proibida a entrada de indumentários objetos como por exemplo faixas camisetas bandeiras que identifiquem os associados da organizada então é o seguinte a organizada se o cara da organizada ele quiser entrar ele entrar com a camiseta do Palmeiras ele entra agora se ele tiver com qualquer com uma camisa com qualquer menção à torcida aqueles tambores mosaicos aí está proibido e está vetado e a Leila deve ter adorado isso aqui né a Leila deve ter adorado isso daqui porque ela tem uma rixa aí com com essa torcida organizada do Palmeiras mais especificamente mano isso foi fruto ali de uma série de confusões que aconteceram lá no jogo do Flamengo e eu pra ser sincero com vocês eu vi que aconteceram algumas confusões mas eu não sei dizer pra vocês exatamente o que aconteceu ó teve gente que foi agredida teve gente que foi ferida só que da mesma forma que o Ministério Público baniu a torcida proibiu a torcida o Ministério Público tem que agir também em relação aos torcedores do Botafogo porque ó eu estou até com o vídeo aberto aqui a cara dele está aqui ó nitidamente ó dá pra ver muito bem os torcedores então eu espero que o Ministério Público também acione isso eu espero que as autoridades públicas acionem também e não apenas o Newton Santos a gente baniu os torcedores do estádio mas também que eles respondam isso em uma esfera judicial e penal mais uma vez eu quero falar aqui pra vocês ontem quando o Pedro foi substituído eu assisti a partida do Flamengo veio o Gabigol e cara eu falo novamente o Gabigol ele é um jogador hoje que não vale aquilo que o Palmeiras colocou na mesa por ele e sabe o que vai acontecer com o que ele está mostrando no Flamengo o Flamengo não vai oferecer contrato maior pra ele isso não vai acontecer porque ele não está mostrando nada as chances dele vir pro Palmeiras é grande porque o Palmeiras está oferecendo aquilo que ele pediu e ele já falou em entrevistas que ele vai olhar sim aonde ele vai ter potencial pra ganhar títulos onde ele vai ter estrutura que ele pensa nisso também ele tem que olhar o lado dele também ele já falou isso em entrevistas ele vai acabar aceitando essa proposta do Palmeiras tá e aí é aquilo que eu falei pra vocês o Gabigol ele não é um jogador que se adapta ao estilo de jogo hoje do Palmeiras ele não tem as características pra isso e ele não está se adaptando nem ao estilo de jogo do Flamengo que o Flamengo também está jogando com muita ligação direta a diferença é que o Flamengo a bola ela corre mais no setor intermediário pela qualidade técnica dos jogadores mas sempre que o Flamengo tem uma oportunidade o Flamengo também gosta de abusar dessa velocidade desse contra-ataque do espaço de transição e da ligação das bolas longas ali ao fundo e o Gabigol ele não tem essa característica de jogo então ele está pessimamente adaptado ao esquema tático hoje do Flamengo e o Palmeiras tem essa característica de ligação direta o Gabigol não vai se adaptar também não vai então fica aqui mais uma vez estou pontuando mais uma vez o Palmeiras está colocando dinheiro a toa em cima da mesa tira essa proposta para o Gabigol e investe em outro jogador essa grana traga um jogador forte de nome mais jovem que tenha ali as características técnicas e dinâmicas para o jogo do Palmeiras porque o Gabigol não tem é isso daí então pessoal coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito de tudo isso tamo junto tá bom não se esqueça de apoiar os nossos amigos aqui da WEC Promotor esse vídeo é um oferecimento deles e é só clicar no link que está fixado aí valeu bom fim de semana para todo mundo e a gente volta